Mataia, um talento especial para desafiar a morte. Profissão, perigo, sessão, aventura, toda segunda, 15 para as 5 da tarde. Sai amanhã a lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular da Unicamp. As provas começam dia 10 de janeiro. A Unicamp também divulga amanhã os locais das provas. Um espetáculo de música ao vivo movimentou a Avenida Paulista na hora do almoço. Quem estava com tempo e passou pela avenida foi atraído pelo som e parou para apreciar. As crianças vestidas de Papai Noel cantaram músicas de Natal. Depois foi a vez da Sinfônica do Estado de São Paulo encher a Avenida Paulista com os sons dos seus instrumentos. O espetáculo foi regido pelo maestro Júlio Medaglia. O São Paulo já volta daqui a pouco. Oferecimento Gênios. O fim do troca-troca. Abre do supermercado. Caixa, registrador e comprinhas igualzinhas de verdade. Nossa, abre a gavetinha. Tem dinheirinho. A notinha e o troco. Supermercado Glaslite. Faça as comprinhas e passe no caixa. Tricô, assim? A moda agora é uma caminha de tricô. Glaslite. E faz a última moda. Prevendo e tendo as espetácias de verdade. E veja, papai. Sim, faz assim. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. Oi, eu sou o Sonic. E esse é o meu amigo Tails. Nós estamos no jogo Sonic 2. Hehehe, agora o doper-romantinista mais diabólico. Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases de perigos. Ainda bem que você vai me ajudar. Não fiquei parado. Hehehe, corre aqui pra me ajudar. Soles de dois, já sei que dois. Novo e você, um fim de ano com tudo a ver. Tela Quente apresenta... Batman. O Homem-Morcego, enfrentando seu arco-inimigo. O Coringa. Dá uma cheiradinha aqui na minha flor. Batman. Michael Keaton. Kim Basinger. Zé Nicholson. Hoje... Quem é você? Em Tela Quente Especial. Eu sou o Batman. Oferecimento... Bona. Boníssima. Guaraná, Antártica. Este é o sabor. ELEGO, o brinquedo que vira brinquedo. Brinquedo.